Olá, este é o programa Cubatão, seus caminhos e sua história. Essa é a segunda edição em que o programa agora com um novo formato. Estamos apresentando em dois, eu e o Francisco. No programa anterior, nós abordamos a importância do estudo, da pesquisa, da história da cidade, no sentido de levar a informação às pessoas. Falamos muito sobre alguns aspectos da história de Cubatão que foram revelados nesses trabalhos. Foram teses de mestrado, teses de doutorado, o Francisco mesmo é autor de dois desses trabalhos. Várias outras pessoas que escreveram, se debruçaram sobre a história local e transformaram isso em trabalhos importantes, que são objetos de estudo de diversos outros. Inclusive, quando se pensa, por exemplo, em fazer, agora nós estamos em período de eleição, quando se pensa em fazer um plano de governo, muitas dessas informações históricas são utilizadas. Então, a gente percebe a importância de se conhecer a história para você projetar, se trabalhar no presente projetando o futuro, não é isso? Nós comentamos no programa passado sobre o livro Cubatão, os seus caminhos e sua história, que nós trouxemos aqui mais uma vez, que é o livro que dá nome, inclusive, ao programa. E esse livro foi fruto de muita pesquisa. Ele foi editado em 2009, e foi publicado em 2009, mas foram muitos anos de pesquisa. Você citou o Arquivo do Estado, onde foram buscadas muitas informações. E não foi só os autores, nós nem falamos dos autores. Nós escrevemos, eu e Francisco, e mais o geógrafo, o professor de geografia César Cunha Ferreira, que fez um trabalho muito importante sobre a geografia da cidade. Isso foi fundamental para que o estudo da história da cidade fosse mais conhecido. Muitas pessoas ainda hoje têm esse livro, e ele é utilizado por muitas pessoas que querem planejar uma aula sobre a história da cidade. Você quer falar mais um pouco sobre o livro? Porque a ideia nossa é, já nesse programa, começar a abordar os temas dos livros, do livro. Olá, obrigado mais uma vez, Wellington. E, realmente, nós temos essa noção, que a história local é algo que é um tema que não pode ser esquecido jamais. Mas, recentemente, eu estava conversando com uma pessoa que estava comentando algo interessante, que as pessoas, quando vão para fora, gostam de fazer bastante selfie. E muitos fazem questão de fazer selfie em frente a um monumento histórico. Você vai para Paris, que Paris agora é moda, por conta das Olimpíadas, tem o Louvre. Você vai para Roma, tem a Capela Cistina, o Coliseu. Mas, e as pessoas querem divulgar nas suas redes sociais essas imagens. Eu falei, mas é interessante, essa pessoa comentou comigo, é interessante que as pessoas não têm tanto orgulho de fazer uma selfie na sua cidade. Eu falei, olha, é verdade. Por que não fazem selfie na frente da biblioteca? Ou qualquer outro monumento que a cidade possui. Qualquer outro monumento. O próprio conjunto legislativo, bloco cultural e executivo, que tem da arquitetura modernista, que lembra o Niemeyer. Embora hoje não esteja tão instagramável assim, por conta da necessidade de uma reforma, de um restauro, mas não deixa de ser uma arquitetura importante. Sim, sim. Os monumentos da serra também, os próprios sambaquis, que também são referências aqui na cidade. Ou seja, Wellington, nós, como cidadãos cubatenses, nós precisamos, eu diria que nós não precisamos apenas, mas nós temos o direito de conhecer a nossa história local. É direito, isso daí deveria constar no plano diretor de qualquer cidade. É direito do cidadão dessa cidade conhecer, ter noções, ter acesso à sua história local. Isso é de extrema importância. E foi justamente movido por essa intenção que, você falou, nós resolvemos criar, ou melhor, escrever sobre a cidade de Cubatão através desse livro, Cubatão, Caminhos da História. Até mesmo o título já foi alvo de críticas em alguns trabalhos acadêmicos. E a pesquisa histórica é interessante por conta disso. porque os pesquisadores, eles não vão deter a verdade absoluta de qualquer tema. Mesmo que você desenvolva uma dissertação, uma tese, e o professor, o meu orientador, ele comentou esse aspecto. foque naquilo que você quer que as pessoas entendam. Porque isso daí que vai ser importante. A tese, ela vai continuar. Em outros trabalhos, você pode desenvolver. Porque são recortes. Exatamente. Você não tem como abordar todo um período muito grande, ou todos os aspectos ocorridos, todos os fatos ocorridos em um determinado período. você precisa fazer um recorte. A história é justamente fascinante por conta desse aspecto. Que é o estudo de um evento entre as balizas históricas que você citou, entre um momento, esse recorte histórico, você começa a analisá-lo e, principalmente, você traz outras informações, seja da geografia, como você falou agora há pouco, mas da linguística, da etnografia. Então, tudo isso vai fazer com que o teu trabalho, o teu entendimento sobre esse território, ele fique um pouco mais acessível ou se consiga identificar. E agora, por que você vai... A pergunta que sempre vai calhar. Por que estudar coisa antiga, coisa que já aconteceu? Primeiro, eu tenho uma noção a respeito disso, que é você vai conhecer um pouco de si. Você vai conhecer um pouco do outro e você vai ter condições de analisar com propriedade várias... Qualquer situação. Wellington, para você discutir futebol, você precisa saber você precisa ter noção de história. Nosso glorioso Corinthians, que anda em situação tão complicada... Nosso mesmo, porque eu também sou corinthiano. É claro. Nosso glorioso Corinthians, mas nós e toda a população combater isso. esse time está passando situações. Mas aí, alguns historiadores, alguns que... Não precisa ser historiador, mas alguns que lembram, na década de 70, como foi difícil esse Corinthians quebrar os tabus que ele vivenciou naquela época. Então, esse estudo, essas comparações que você pode fazer, você pode entender um pouco melhor o contexto de hoje, fazendo referência ao que já aconteceu um pouco de tempo atrás, algumas décadas atrás. Na faculdade de história, a gente aprende, você se lembra disso? Quando se fala de interpretação histórica, a história que está ocorrendo ou que ocorreu ontem, no ano passado, a história de período de curta duração, você tem uma forma de interpretar. E é uma forma muito precipitada, que acabou de acontecer. A história, ela se preocupa muito com os períodos de longa duração. Quando você vai pegar aquele fato, você vai interpretar tudo aquilo que ocasionou um determinado fato. Pega, por exemplo, a Revolução Francesa, de 1889, e vê o que ela provocou no mundo. A mudança de mentalidade, como se transformou a sociedade a partir da Revolução Francesa, por exemplo. Mas, se você estuda o fato que acabou de ocorrer, você não sabe ainda os desdobramentos. Quando a gente estuda a história de uma cidade, por exemplo, quando a gente estuda a história de Cubatão, e pega os fatos que ocorreram lá atrás, como se citou no programa anterior, a vinda dos açorianos, dos cinco manuais, por que eles vieram? A gente sabe que Cubatão era passagem e precisava ter gente morando aqui. Precisava de ter um povoado. E esse povoado era difícil por conta das dificuldades de se estabelecer de fato um povoado. E a vinda deles, o que provocou essa chegada desses primeiros colonizadores? Porque a história de Cubatão é recortada. Isso nós vamos ver nos próximos programas. Diferente da história, por exemplo, dos municípios vizinhos, de Santos, de São Vicente, que tem lá um começo, um meio, um fim, a história de Cubatão tem peculiaridades que a gente só entende quando a gente olha para trás e vê esse período todo de 500 anos de colonização no Brasil, qual foi o papel de Cubatão ao longo da história. Nessa questão ao longo da história, Wendton, não sei se estão dos açorianos, me fez lembrar uma documentação que eu peguei na tese, que eu tive acesso na tese, que foi um artigo publicado em Londres pelo hipólito José da Costa, que é o editor do Correio Brasiliense, que apesar de ser português ele estava radicado em Londres porque ele era um crítico feroz da coroa portuguesa. Eu falava que eram incompetentes, que não conseguiam desenvolver nenhuma colônia justamente porque eram preguiçosos e tal. E o hipólito José da Costa ele vai defender o Wellington a presença de imigrantes que hoje o termo mais comum que é melhor utilizado é migrantes, migrantes estrangeiros. E ele vai bater também fortemente nesse ponto que ele vai precisar as colônias precisavam de migrantes. Fosse qualquer um espanhóis, italianos, franceses, principalmente alemães, que seria o carro-chefe que estaria no gosto dos governos a vinda de migrantes alemães. Mas o hipólito José da Costa ele vai em determinado ponto do artigo dele ele vai falar mas só tem um elemento que eu não aconselho porque são preguiçosos porque são rudes e tal que são os açorianos. Eu não sabia dessa informação. Então esse aspecto da história que os açorianos eles vieram para Cubatão só que em 1811 e foi logo pouco depois desse artigo publicado que os açorianos vieram para cá. Mas esse não era de bom eles não eram bem vistos. No entanto eles fizeram parte da nossa história. Eles enriqueceram com a presença deles essa história local. E é isso que nós vamos continuar ouvindo aqui do Francisco no próximo bloco da importância da participação dos portugueses aqui em Cubatão. Até já. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Como trate agora. Manalink soluções em internet. Aqui é a floricultura central. Você encontra plantas, mudas, vasos e arranjos belíssimos para todos os gostos. A organização é tão perfeita que se transformou em um cenário fotográfico para as noivas. Mas não é só isso. Aqui você encontra muito mais. Estamos falando do espaço Café com Flores, um cantinho agradável para um café com as amigas, coffee break e pequenas reuniões. E para você que prefere um evento mais intimista, o Café com Flores tem um espaço para mini casamento. Outro serviço que não sai de moda são as cestas de café para datas especiais. Aqui tem também apresentações do coral Samba Key com declarações de poesias e muita música. Outras atividades bem movimentadas são o Brechó Brunch e o bingo de plantas imudas. Como se vê, o Café com Flores é um mix de empreendedorismo com muito verde. Arte, cultura e entretenimento. Café com Flores é na Floricultura Central, ou Cidade de Pinhal, número 130, telefone 3361-2703. Olá, estamos de volta com o programa Cubatão Caminhos da História. Nesse segundo bloco, nós vamos abordar um pouco mais sobre os temas que nós estamos tratando, mas já adiantando o seguinte, o Francisco está com o livro aí segurando, a ideia é que já nos próximos programas a gente comece a estudar os temas deste livro. Muita coisa nós já falamos aqui, mas falamos no formato anterior, eu abordando o tema sozinho, acho que em dupla esses temas vão fluir muito mais, porque junta as experiências de pesquisa e eu queria que você falasse um pouco sobre o livro, Francisco, como é que ele é dividido, quais são os principais temas abordados, e é uma coisa que a gente deixa já avisado, as pessoas interessadas, esse livro está esgotado há muitos anos, aliás, já há uma necessidade hoje de se fazer uma segunda edição, é uma ideia que estamos trabalhando nisso, mas hoje quem quiser esse livro, ele está disponível em formato digital, basta a pessoa, basta o interessado acessar o www.novomilenio.inf.br, está aparecendo aí embaixo, esse livro está lá disponível, para download gratuito e para estudar, para acompanhar o programa, inclusive, é um instrumento de trabalho e de conhecimento histórico da cidade. Wellington, no caso do Caminhos da História, Cubatão, Caminhos da História, eu considero como um resgate de várias informações, informações com respeito à documentação, porque tanto aquilo que nós tivemos acesso no arquivo do Estado, mas também em arquivos aqui da região, arquivos da tribuna, o arquivo histórico de Cubatão, imagens, imagens do arquivo histórico também, que tivemos acesso, e a distribuição dos capítulos, nós iniciamos, por exemplo, de uma forma bem recuada, recuada há 5 mil anos atrás, quando nós abordamos o Sambaqui. E o Sambaqui é essa construção desse elemento da antiguidade, da história primitiva, ele fez com que o entendimento da ocupação humana aqui é bem anterior do que normalmente a gente pensava. que os historiadores Washington Lewis, que estavam ligados a essa temática, eles vão abordar a respeito de indígenas aqui, mas isso pelo menos há um mil anos antes da vinda de europeus. Então, no próximo programa nós vamos iniciar esse estudo justamente pelo homem de Sambaqui. Exato. É interessante o estudo, a gente percebe a importância geográfica de Cubatão muito antes da chegada dos portugueses. Sim. Mas isso é tema do próximo programa, então já fica aí a dica para quem já estiver interessado em conhecer um pouco dessa história e nos acompanhar. Agora, o livro também, lógico, ele aborda toda a história que começa desde o homem de Sambaqui que vai até os dias atuais, não tão atual, porque o livro é de 2009. Sim. Nós fizemos de uma forma bem ampla, pegando Sambaqui 5 mil anos, até o início dos anos 2000, quando houve aquela questão que foi trabalhada pelo Siesp a respeito dos fóruns. Da Agenda 21. Da Agenda 21. Então, até esse momento nós abordamos só que além dessas informações nós colocamos no texto falta documentação com respeito aos personagens que aqui viveram. Joaquim Miguel Couto que tinha terras aqui na região, que comprou terras, que estava tentando comprar outras. Então, essa forma de agir, de atuar desse elemento que está aqui na região, é que foi abordado também. O processo emancipatório foi algo também que houve necessidade da gente se debruçar, porque Cubatão permaneceu como um distrito de Santos até 1948. Quase 100 anos na condição de distrito. Exato, quase 100 anos. E o que houve nesse período? o que houve? Mas quais os anseios que levaram com que um pequeno grupo aqui da cidade fosse o porta-voz da comunidade para que esse distrito se tornasse uma cidade? então nós trabalhamos essas informações justamente para que chegasse ao público detalhes desses processos. E como a riqueza é muito grande com relação aos fatos, as datas, o processo mesmo, os personagens, personagens, porque se uma pessoa que não tem muita facilidade na pesquisa, na leitura de um trabalho mais aprofundado, ele não consegue compreender todo o processo. O livro foi escrito justamente de uma forma que num período curto de tempo, você vai ler um livro desse aí uma semana, você tem uma visão geral da cidade, dos primos, mordes até o dia atual, passando por toda a parte da história e da geografia. Uma coisa interessante também que nós abordamos foi resgatar alguns personagens importantes, como o próprio Afonso Schimith, que é um dos homenageados no livro, Antônio Simões de Almeida. Vale destacar esse personagem sempre. Antônio Simões de Almeida é uma das pessoas mais importantes no resgate da história da cidade, porque ele não era formação acadêmica, mas conseguiu escrever, deixar registrado um acervo fantástico que nos ajuda até hoje. Antônio Simões de Almeida, Wellington, sempre quando eu falo desse camarada, desse personagem, perdão, eu falo que... a gente fala de uma maneira tão próxima de ter estudado tanto, como se fosse algo... Amigos, amigos, conhecidos. Embora tenha falecido já na década Na década de 70. Mas, quando eu falo de Antônio Simões de Almeida, eu tenho que comentar o seguinte, que eu amo esse homem. Antônio Simões de Almeida é meu herói, porque, num período onde ele não tinha um conhecimento científico, o conhecimento acadêmico com respeito à... Tinha formação acadêmica e tal, mas ele era uma pessoa que amava essa cidade, amava a história local, coisa que a gente está falando décadas, muitas décadas depois da sua morte, mas esse personagem, desde os anos 30, desde 1938, mas ele já estava atuando aqui nessa cidade, nesse território, defendendo as suas causas, defendendo que essa população precisava ter a sua independência política-administrativa. Ele foi o primeiro a levantar a bandeira da emancipação. Praticamente 20 anos antes dela ocorrer. Exatamente. A emancipação ocorre em 1949. Ele é considerado o primeiro historiador da cidade. E não só historiador, como geógrafo também, porque ele desenhou mapas com uma precisão, utilizando somente o próprio... Desenhava, não usava nenhum outro instrumento. Exato. e são informações úteis até hoje. Hoje nós temos ferramentas Google Earth, você tem tecnologia de ponta, até o que pode acessar, até mesmo nas salas de aula os professores têm acesso direto, usas digitais, mas só que quase, olha só, Wellington, que coisa impressionante, quase 100 anos atrás, Antônio Simões de Almeida, ele já laborava, já estudava a sua história local, já valorizava, já trazia informações com respeito ao dia a dia da sua comunidade que são preciosos. E vale destacar um ponto, que o Joaquim Miguel Couto utilizou muitas informações que foram produzidas por Antônio Simões de Almeida. Antônio Simões de Almeida que foi inclusive um dos emancipadores da cidade. Exatamente. Candidato a prefeito na primeira eleição, perdeu a eleição, o eleito foi Armando Cunha. Teve 43 votos nessa primeira eleição e eu falo, só uma coisa que se eu tivesse vivido naquele período... Não teria votado no Armando Cunha, que teve 381, se não me engano. Foi o primeiro, o primeiro colocado. Também acho que eu votaria no Antônio Simões de Almeida para prefeito, porque é uma pessoa que valoriza. Nós estamos num ano eleitoral, então a gente precisa também pensar nisso. Se um candidato valoriza a sua história local, olha... Acho que a grande lição do Antônio Simões de Almeida foi justamente essa. Sim. Ele era um amante da cidade, da história da cidade, era um militante político também, defendia as bandeiras, as causas dele. Sim, partidárias, claro. Exato. E foi o nosso primeiro historiador. Historiador. Eu não digo nem mais memorialista, foi realmente historiador. Esse tema memorialista me lembra a conversa com o saudoso Maneco da tribuna. Ele escrevia lá, o Maneco também era o outro que merece todas as nossas homenagens, durante 40 anos escreveu sobre a cidade. Uma vez ele escreveu uma matéria e citou o Ayres como historiador. E eu conversei com ele, o Maneco, não é nenhuma pretensão, mas o historiador é aquela figura, aquela pessoa que estuda, faz uma faculdade, faz um trabalho acadêmico. Pessoas importantes como o Ayres, como... E você está outro, Arlindo, nosso grande... Arlindo Ferreira. Arlindo Ferreira, seu José Gouveia, Maria Albertina, foram pessoas importantes para a história como memorialistas, porque viveram a história. Contavam os fatos que eles haviam vivido. Arlindo Ferreira, os seus causos, os causos combatentes, tinham um programa aqui, inclusive. Foram pessoas importantes, mas não são historiadores, são memorialistas, que é uma... Quando estuda história, se aprende, a história oral é uma ciência auxiliar da história, é fundamental a existência dos memorialistas. Mas esses e outros assuntos a gente vai continuar nos próximos programas, nós estamos encerrando. Próximo programa, então, vamos falar bastante sobre os homens de Sambaqui, quem foram esses homens, qual a importância do homem de Sambaqui na construção da história da cidade. Até lá, gente. Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.